Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de X-Men de Jonathan Hickman Primeiramente quero lembrar se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo No mês de julho saiu aqui no Brasil a nova revista dos X-Men, que traz as primeiras edições de House of X e Powers of X As edições que marcam o começo da nova fase da equipe encabeçada por Jonathan Hickman E qual a importância disso? O Hickman teve passagens muito marcantes e elogiadas em Quarteto Fantástico e Vingadores Então o anúncio dele nos X-Men trouxe grande expectativa que ele também deixaria a sua marca nos Heróis Mutantes E as críticas positivas que vem de quem já leu lá fora mostram que isso se concretizou O vídeo de hoje terá dois aspectos, primeiro vou fazer uma análise aí, umas impressões sobre essa primeira edição Mas também vou dizer como foi a minha experiência de voltar a ler HQs depois de um grande ato Comecei a ler X-Men em 1994 e acompanhei a equipe Mutante até 2012 E nesse meio tempo eu praticamente completei a coleção, lendo basicamente tudo que saiu da equipe dos anos 70 e em diante Mas em 2012 eu parei e não li mais nada deles desde então, voltando apenas esse ano porque me interessei em acompanhar essa fase tão elogiada E como foi voltar a ler depois de 8 anos? Eu diria que é uma sensação um tanto estranha É como se eu tivesse assistido as duas primeiras temporadas de uma série e pulado direto para a quinta Ou seja, eu conheço os personagens, mas ao mesmo tempo eles parecem estranhos Porque eu não sei o que eles fizeram nesses 8 anos, nem como suas jornadas os trouxeram até o presente momento Por exemplo, quando eu parei de ler, a Jean Grey estava morta desde a conclusão da fase do Graham Morrison Mas aqui ela está viva, passando bem e ainda usando um dos seus uniformes antigos de garota mágoa Quando eu parei, o Ciclope liderava os Mutantes, junto com a Emma Frost, na ilha de Utopia Lá ele tentava estabelecer um santuário seguro para sua espécie Aqui o personagem está presente, mas nada sobre isso é mencionado Por fim, o professor Charles Xavier usa o tempo inteiro o capacete do cérebro Aquele computador que amplifica suas habilidades mentais Ele não tira em nenhum momento e eu não sei exatamente porquê Porém, consegui curtir a HQ mesmo assim E refletindo, eu pude ver que isso tem muito a ver com a própria experiência de ler HQ de super-heróis Pegando o exemplo que eu dei há pouco sobre séries Se alguém me recomenda uma, eu vou lá na primeira temporada, no episódio piloto Vou assistir e se curtir, continuo assistindo na ordem os episódios Mesma coisa com filmes que são grandes franquias ou trilogias Se eu recebo uma recomendação ou quero assistir Normalmente vou no primeiro e assistir na ordem todos os filmes Acredito que a maioria das pessoas faz isso Mas a HQ de super-heróis especificamente é uma mídia onde raramente se consegue fazer isso Eu mesmo quando me interessei em ler X-Men foi por causa da série de desenhos dos anos 90 Fui atrás e comecei pela X-Men nº 63 da Editora Abril Essa edição, para se ter uma ideia, é protagonizada pelo Forge Que estava em busca dos X-Men Que na época estavam desaparecidos e nem aparecem nessa história É assim com a HQ de super-heróis Algo que desperta seu interesse em acompanhar Normalmente uma adaptação como um filme ou uma série E você acaba comprando a primeira HQ que consegue daquela equipe ou daquele herói Afinal de contas, é bem mais difícil começar a ler na ordem da primeira edição Quando essa tem mais de 30, 40 ou até 50 anos, não é verdade? Então compra o que se consegue e vai se inteirando depois com o tempo Uma boa forma de começar é pegar uma nova fase de uma HQ E aí já fica a dica que essa X-Men 1 do Jonathan Hick Não pode ser uma boa forma de entrada para novos leitores e também para leitores antigos Depois de ler, posso dizer que tenho a mesma sensação que tive Depois de ler a primeira edição da fase do Graham Morrison E a primeira da fase do Joss Whedon Aquela sensação que uma fase marcante está começando para aqueles personagens E que novos e interessantes conceitos estão sendo trazidos para eles por um bom autor O Morrison trouxe o conceito que os mutantes haviam se tornado uma parcela significativa da população em números Se tornando assim o próximo estágio evolutivo da humanidade e ganhando até certos status com isso Já o Edom trouxe uma visão mais clássica dos super-heróis Mas trouxe coisas que reverberaram por muito tempo Como a relação do Ciclope e da Emma E o retorno da Kit Pride E a visão que ela tinha sobre o fato da ex-raia branca agora liderar os X-Men Além da cura mutante Tão marcante que virou plot de um dos filmes do cinema Já o Rickman bebe na fonte do Morrison Tanto que ele retomou a ideia que os mutantes são parte significativa da humanidade E em cerca de 20 anos vão suplantá-la e tornar-se a espécie dominante E ele ainda diz que isso só não aconteceu ainda Por causa dos 16 milhões de mutantes mortos em Genochi Um evento inclusive muito marcante na fase Morrison Mas do que se trata a nova fase de Jonathan Rickman afinal? Bem, Charles Xavier estabelece uma nação mutante na ilha viva de Krakoa Abrindo suas portas para qualquer um da sua espécie que queira viver nela Lembra um pouco a ideia da Genocha de Magneto Ou da Utopia de Ciclope Mas com alguns upgrades bem interessantes Krakoa não é apenas um refúgio Ela fornece as flores de Krakoa Um recurso que pode fazer, entre outras coisas Três drogas sintéticas que beneficiam a humanidade Uma prolonga a vida, a outra cura doenças mentais E uma terceira é um super antibiótico Xavier está mais do que disposto de dividir esse recurso com a humanidade Mas apenas com as nações que reconhecerem a sua Como uma nação livre e independente Achei toda essa ideia da nação mutante de Krakoa muito criativa Como eu disse, não é uma novidade essa ideia de uma ilha refúgio para os lutantes Mas aqui eles não são apenas um alvo Eles foram colocados numa posição de poder Inclusive o embaixador de Krakoa ser o Magneto foi uma grande sacada Ainda mais usando um uniforme branco Ele passa uma ideia mais pacífica Mas é o Magneto E tem o seu discurso firme e ameaçador Como condiz muito com o personagem O discurso do Magneto e de outros personagens como o Ciclope Que tem um diálogo ótimo com o Quarteto Fantástico É de que estão dispostos a trabalhar com os humanos Mas não se importariam de dar as costas para eles E se isolarem em sua nação E sobre Krakoa tem uns detalhes que eu achei muito bons Um deles foi os mutantes estarem tão dispostos a criar sua própria cultura Que deram origem a um idioma próprio Totalmente condizente com essa nova proposta E a forma que o idioma é ensinado é muito a cara dos X-Men Outra coisa legal é a forma de se entrar em Krakoa Uma das flores gera portais Que permitem que Krakoa seja acessada de qualquer lugar Onde essa flor tenha sido plantada E é a única forma de se entrar na ilha Isso seria normalmente uma falha de segurança gravíssima Porém os portais só permitem que mutantes passem Um humano até consegue entrar Mas ele precisa estar em companhia de um mutante residente E ainda assim a Krakoa pergunta se está tudo bem Uma ilha refúgio seria um alvo Como Genosha e Utopia foram antes Mas esse elemento a mais que os portais tem Trazem uma segurança maior para aquele refúgio Até porque os inimigos já estão se levantando Como uma organização chamada Ortes Que também achei uma boa sacada Por trazer agentes de diferentes organizações Como Shield, Espada, Martelo e Hydra Entre outras É um bom conceito e também um tanto triste Porque são organizações rivais entre si Algumas consideradas do bem e outras do mal Mas diante de um preconceito incomum Alguns desses agentes colocaram as diferenças de lado Para trabalharem juntos Tudo isso é trabalhado em House of X Que ficou aqui no Brasil como Dinastia X Já em Potências de X Tradução para Powers of X O Rickman viaja muito mais Dividindo os X-Men em quatro eras O ano 1, o sonho Mostrando os primórdios do sonho do Xavier O ano 10, o mundo Trazendo o momento atual de Krakoa O ano 100, a guerra Mostrando uma guerra contra a humanidade Onde restaram cerca de 10 mil mutantes Mais ou menos E os humanos tem umas partes meio ciborgas Meio máquinas E o ano 1000, a ascensão Uma era onde parece que o Homo sapiens Finalmente está se extinguindo E os mutantes conseguiram Ascender a sua escala evolutiva O Graham Morrison também brinca Com um futuro alternativo Mostrando as consequências do presente Estabelecido por ele Já o Rickman vai além Trazendo quatro eras interconectadas Com personagens e conceitos novos São inúmeros conceitos Tanto novos como antigos Ele traz uma nova roupagem Para o New Road e os farejadores Mas também brinca com reprodução mutante E manipulação genética Colocando até mesmo o Senhor Sinistro Nessa equação Inclusive esses textos Que cortam a história Poderiam soar cansativos Mas foi uma excelente sacada Para contextualizar Aquela história e aquele mundo Então essa nova fase do Jonathan Rickman A frente dos X-Men Tem uma nova e atraente roupagem Para os heróis mutantes Trazendo velhos conhecidos em novos papéis E novos personagens também Se você nunca leu nada da equipe mutante Acredito que essa história Seja uma boa porta de entrada Para os velhos leitores como eu Que estavam afastados Pode ser uma oportunidade aí de retorno Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no cadastro Se não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês Não se esqueçam Tá vergonha E ai Tchau